Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba cripto backing bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição. Eu recebi uma enxurrada de mensagens, tanto aqui pelo nosso canal, ou pelo Telegram, ou até mesmo por e-mails, de pessoas querendo que eu falasse a respeito do projeto PXP, que tá aí em uma fase de pré-venda. Então, atendendo a esse pedido, aí vai o vídeo sobre PXP. Epaminona Chanel! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do Velho Mães Doido da Internet. E muito obrigado a todos vocês que deixam like, deixam comentário no vídeo, e isso tem ajudado a fazer o nosso canal crescer. Hoje mesmo nós devemos bater aí a marca dos 100 mil inscritos. É um sonho que tá se realizando. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar no assunto da PXP, primeiramente eu quero que você entenda alguns conceitos aqui de pré-vendas de criptomoedas. Pra quem é do mercado tradicional, da bolsa de valores, sabe que quando uma empresa vai lançar suas ações, ela faz aí uma oferta pública, uma pré-venda dessas ações, que nós chamamos de IPO. E no mercado de criptomoedas, nós também temos as nossas pré-vendas. E a mais conhecida é a ICO, Initial Coin Offering, que é uma pré-venda de criptomoedas. Em uma ICO, uma empresa geralmente desenvolve um projeto tecnológico, aí monta um site, faz um monte de promessa, lança um white paper, coloca esses tokens pra pré-venda, as pessoas entram no site e vão lá e compram essa criptomoeda. Depois da ICO, nós temos outra modalidade de pré-venda, que é o que nós chamamos de IEO, que é a Initial Exchange Offering, que é exatamente como uma ICO, só que com o diferencial dessa pré-venda ser realizada dentro de uma corretora, dentro de uma exchange. Então aí, de certa forma, a exchange tem a responsabilidade de arrecadar os valores dessa pré-venda e também fazer a distribuição desses tokens e também fazer a listagem desse token pra negociação. E também nós temos uma outra modalidade de pré-venda, que é a IDO, que é a Initial Dex Offering. Funciona exatamente como numa IEO, só que com o diferencial de estar sendo realizada em uma exchange descentralizada. Mas, vô, por que você tá falando aí sobre pré-venda de criptomoeda? O que isso tem a ver com a PXP, a PointPay? A verdade é a seguinte, que eu quero que você entenda a respeito de uma pré-venda, porque justamente a PXP está passando por uma. Aaron Brown, que é o autor de mercados de negócios para a Bloomberg, ele disse o seguinte, Evidentemente, houve uma fraude significativa no mercado de ICOs. Vi que 80% das ICOs eram fraudes. 10% fracassaram pouco depois de levantar dinheiro. E a maioria dos 10% restantes provavelmente também falhará. O que ele quer dizer com isso? No ano de 2016, 2017, pra quem é da antiga, sabe que houve aí um grande hype em torno das ICOs, das pré-vendas. Um monte de gente comprando essas criptomoedas na pré-venda, esperando obter algum tipo de lucro quando ela é lançada em uma corretora. Em uma pré-venda, geralmente a criptomoeda é vendida, é, pelo menos é pra ser vendida, a um preço mais barato. E quando entra na corretora, é lançada a um preço mais caro. E é claro que na maioria das vezes, quando uma criptomoeda é lançada, ela despenca de valor, como nós podemos ver aí, ó, nos gráficos que estão passando pra vocês. De criptomoedas que foram lançadas dentro da Binance através do Launchpad. Esse Launchpad que acontece dentro da Binance, uma pré-venda dentro da corretora, não passa de uma IEO. A Binance que decidiu mudar o nome aí, colocar Launchpad, por causa dessa queimação de filme. ICO, IEO, tá muito queimado isso no mercado. Só pra quem é da antiga e realmente entende sobre esse assunto, sabe que, geralmente, você comprar uma criptomoeda em pré-venda, não é um bom negócio. Então eu me lembro até, inclusive, no ano de 2017 ou 2016, eu tô com... Tava meio falhando a memória, que eu acho que é o Alzheimer batendo. Mas eu me lembro que eu tinha colocado 0.2 Bitcoin em uma ICO, em uma pré-venda, de uma criptomoeda chamada BET. E simplesmente, meu amigo, sabe o que aconteceu com a BET? A BET nunca foi lançada. Os caras simplesmente tiraram o site do ar e sumiram do mapa, arrecadaram o dinheiro de todo mundo e sumiram geral. Vazou! E várias outras criptomoedas, vários outros projetos, fizeram a mesma coisa. Então a ICO ficou queimada no mercado. E foi por esse motivo que surgiram as IEO, que é essas pré-vendas dentro das corretoras, que é pra dar mais segurança pras pessoas que estão querendo negociar o ativo. Então vamos entender qual é a proposta da PXP? Esse projeto aí da Point Pay tá fazendo uma pré-venda de criptomoedas. Eu não tô aqui pra falar mal de projeto nenhum. Às vezes as pessoas confundem as análises que eu faço aqui, porque eu gosto de ser muito realista. E aí as pessoas acham que eu tô ofendendo elas, eu tô tentando atacar, prejudicar os investimentos que elas estão fazendo, mas não é isso. A Point Pay limitada é uma empresa lá da Estônia que foi fundada em 2018. Eu não tô aqui pra questionar se realmente a PXP, se a Point Pay existe desde 2018. Até porque muitas das ICOs que passaram por esse mercado eram empresas fantasmas, que não existiam de fato. E os caras lançavam lá um negócio, com um projeto, um monte de promessa pro futuro e depois desapareciam. Mas a PXP de fato parece ser uma empresa existente. Agora não sei se é desde 2018 de verdade. Então essa empresa, a Point Pay, tá fazendo uma pré-venda de criptomoedas à moda antiga. Exatamente daquela forma que eu falei pra vocês. Criar um site, lançar uma proposta, colocar um white paper bonito, explicativo, pras pessoas lá, colocar carteiras de depósito e fornecer aí as criptomoedas pras pessoas que estiverem interessadas. Ela não está fazendo uma IEO, ela tá fazendo uma ICO, fora de exchange. E eles querem arrecadar a verba pra desenvolver o seu projeto. Vamos dar uma olhadinha qual é o projeto do pessoal da PXP? Então eles estão com uma ideia aqui, ó, de primeiro banco do mundo baseado em blockchain. Que permite aí que as pessoas abram contas de verificação de criptografia, poupança e essas coisas todas. E nesse banco eles estão prometendo aí taxas reduzidas, facilidade de transferências entre os usuários, juros compostos diários. Inclusive, olha só, eles estão prometendo aqui, ó, 30% ao ano de juros em cima da Point Pay, PXP, tem 6% em cima de Bitcoin, 4% em cima de Ethereum, 8% em cima do Dólar Peter. Enfim, eles estão dizendo que vão lançar um banco, um criptobanco, onde as pessoas vão poder depositar suas criptomoedas e obter algum tipo de rendimento. Também nesse projeto tá previsto aqui o lançamento de uma cripto exchange, uma exchange de negociações de criptomoedas. Eu não vi muito diferencial dessa exchange com relação às outras exchanges. Isso tudo aqui a gente já encontra em serviços que já existem. Também tem o lançamento de uma carteira, a carteira da Point Pay. E olha só quais são os recursos dessa carteira. Capacidade de várias moedas, taxas em tempo real, portfólio de criptomoedas, enviar criptomoedas por e-mail, modo diurno noturno, e outras coisas que nós já estamos acostumados a ver em qualquer outro tipo de carteira de criptomoedas. Também tem aqui um sistema de pagamento, o Point Pay, que eles estão querendo fazer um sistema de pagamento. Inclusive, ter também um cartão de crédito recarregável com criptomoedas. Tem também uma escola aí, umas videoaulas, onde as pessoas podem aprender sobre criptomoedas. Com três níveis de dificuldades, iniciante, médio, especialista, acesso a tutoriais, vídeos, essas outras coisas. Tem o aplicativo também do Banco Móvel Point Pay, tem também empréstimos com criptomoedas, que vai estar também dentro desse projeto, linha de crédito instantânea, suporte às principais criptomoedas, descontos para os detentores de PXP, enfim, esses são os serviços que a PXP, a Point Pay, limitada, que eles estão querendo trazer para esse mercado de criptomoedas. Falando em criptobancos, contas digitais, essas coisas, isso daí não é uma novidade, como eu já falei para vocês. Até aqui no Brasil tem o Walter, o Walter tem até o cartãozinho, ó, está vendo esse cartãozinho Visa? Isso daqui é um cartão que você recarrega com Bitcoin, recarrega também com criptobRL, em breve vão ter mais outras criptomoedas. Os usuários têm uma conta digital no aplicativo, aqui no aplicativo você consegue, inclusive fazer PIX de usuário para usuário, enviar Bitcoin, receber Bitcoin de usuário para usuário, mandar, fazer esses envios via e-mail, tem como comprar Bitcoin, vender Bitcoin, recarregar o seu cartão com Bitcoin, tem muitas coisas legais nesse serviço do Walter. Então não é uma novidade trazer uma conta digital, um criptobanco ou coisas do tipo. Então ao todo é um bilhão de unidades de PXP, utilizando aí a rede da Ethereum, é um token no padrão ERC20. Tá, mas e aí? Então você quer dizer que todos esses produtos que a PXP vai lançar são coisas legais e esse é um projeto muito promissor que pode trazer, fazer muitas pessoas ganharem muito dinheiro e vai fazer uma grande diferença no mercado de criptomoedas? Não, não estou dizendo isso e já vou explicar para vocês o porquê. Então a galera de 2020 e 2021 se apaixona facilmente com promessas e white papers bonitos. Quem passou pela fase de 2016, 2017 sabe que o histórico de projetos que passaram por ICO não me deixa mentir. A maioria dos projetos que passaram por pré-vendas de criptomoedas não deram em nada, morreram, pessoas perderam o seu dinheiro e é por esse motivo que eu não entro em nenhum tipo de pré-venda e não entro em nenhum tipo de ICO e nem muito menos eu divulgo isso. Toda semana aparece alguma empresa mandando mensagem para a gente aqui ó, estamos lançando uma criptomoeda ela vai sair é uma pré-venda a tantos dólares vai ser muito mais barato agora comprar agora com a gente depois que entrar na corretora vai ser muito mais caro. Então eles tentam vender uma ilusão para as pessoas de que a criptomoeda está sendo valorizada sem nem ter mercado. O negócio nem foi lançado. e tem pessoas dizendo que ela já valorizou. Então eu não trago nenhum tipo de conteúdo de ICO aqui para vocês incentivando compra. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem aqui ó PXP Point Pay vão ver muita gente falando sobre esse negócio falando bem que vai ser um negócio promissor comprem porque você vai ficar rico você vai ganhar muito dinheiro isso vai fazer sucesso no mercado de criptomoedas é uma coisa jamais vista antes. E aqui no nosso canal provavelmente esse vídeo que eu estou gravando vai ser o único vídeo ou um dos poucos vídeos que vão trazer alguns alertas sobre esse projeto PXP porque eu poderia muito bem comprar esse negócio de PXP gerar um link de referência colocar ele aqui na descrição para vocês e começar a falar que vai bombar que é um projeto muito legal que vai todo mundo ficar rico ou até mesmo receber dinheiro da PXP desses caras aí mandar dinheiro para que eu venha falar bem desse negócio como alguns youtubers estão recebendo dinheiro para falar bem mas então tá vou explica para nós o porquê que você não entraria em um projeto como esse da PXP em primeiro lugar o fato dela estar participando aí fazendo uma ICO a moda antiga foi o que mais me me chamou atenção foi uma flag vermelha assim abalançando e batendo na minha cara por que que eu vou entrar em um projeto em ICO sabendo do histórico de vários projetos em ICO do passado que cara não tem sentido saber que no passado muitas coisas foram lançadas em ICO e não deram em nada por que que agora vai dar certo segunda flag todos esses produtos que a PXP tá dizendo que é revolucionário o primeiro criptobanco cara já tem vários outros projetos de criptobanco que inclusive passaram por ICO e tão aí quase morrendo todas essas coisas aí carteira exchange rendimentos isso daí não é novidade nenhuma no mercado tem um outro boato que tá rolando aí dizendo que a Binance e outras corretoras importantes tão comprando PXP gente pelo amor de Deus isso daí é mentira é marketing mentiroso uma deixa eu provar pra vocês o por que que eu não acredito no negócio desse se nós acessarmos o Twitter do Andrew que é o CEO desse projeto da PXP nós vemos que ele fez uma resposta ao CZ da Binance onde o CZ perguntava quais criptomoedas listar na Binance e o Andrew fez uma afirmação dando a entender que vão listar a PXP na Binance assim que acabar a pré-venda mas ele ficou no vácuo o CZ não deu resposta nenhuma pra ele então se a Binance estivesse comprando essa criptomoeda pra futuramente adicionar na corretora deles por que que o CEO o criador desse projeto ele ia estar pedindo pro CZ pra adicionar a PXP então isso foi uma coisa que me chamou atenção eu não vi isso vindo da parte da equipe da PXP eu vejo divulgadores youtubers e outras pessoas em grupos de Telegram dizendo que a Binance está comprando PXP as carteiras da Binance estão forradas de PXP pode ter certeza que foi um envio que os caras fizeram lá pra carteira da corretora até pra criar um hype em cima disso que nem aquela porcaria da Freecoin que agora está subindo de preço aí e os caras achando que eu errei na análise da Freecoin não cara Freecoin continua sendo uma grande merda o fato de uma criptomoeda ganhar preço não significa que ela tenha valor então esse projeto da Freecoin aí ele utilizou um marketing mentiroso dizendo que o Vitalik Buterin estava comprando Freecoin e guardando e fazendo hold dessa porcaria aí isso é mentira todo mundo sabe que muitos projetos são lançados e os caras vasculham todas as carteiras que possuem Ethereum e fazem airdrops começam a mandar essas porcaria desses tokens pra essas carteiras de airdrops outra flag muito importante sobre esse projeto da PXP que também me chamou muita atenção foi o fato deles ignorarem o problema que está acontecendo com a rede da Ethereum problemas de taxas altas é que impossibilitam as transferências dessas criptomoedas então eles estão ignorando tudo isso e estão lançando um projeto dentro dessa rede imagina você utilizar um criptobanco que pra você fazer a transferência de uma criptomoeda você precisa pagar uma taxa abusiva de Ethereum agora não sei se Ethereum vai resolver o problema das taxas se vai dar tudo certo com essa rede mas enfim a PXP está lançando um token em uma rede problemática então não importa o futuro se a Ethereum vai dar certo ou não o que importa é o presente o agora a PXP vai lançar vai ser lançado acho que na metade do ano que os caras vão começar as negociações pra isso dar certo as pessoas tem que conseguir no mínimo transferir as criptomoedas fazer uma transferência sem ter que pagar uma taxa horrorosa então resumindo toda a história aqui eu não entraria jamais em um projeto de pré-venda como esse da PXP eu já não entro nem nos projetos do Launchpad da Binance onde tem várias criptomoedas que estão dando boas que estão sendo lançadas e valorizando pra que eu vou entrar em um negócio fora de uma exchange que talvez possa ser negociada em uma corretora que não vai ter talvez não tenha nem mercado direito então olha só aqui um exemplo de uma corretora que fez uma ICO arrecadou milhões de reais eu não sei se na época foi 7 milhões ou 15 milhões mas foi uma grana bem alta que eles conseguiram arrecadar e simplesmente eles anunciaram que estavam paralisando as operações por tempo indeterminado devido às dificuldades financeiras então eu poderia estar aqui tentando ganhar o dinheiro em cima de vocês ganhando aí com marketing multinível fazendo uma divulgação fantástica de um projeto fantástico de corretora cripto banco aquela coisa toda lá mas não eu estou aqui alertando vocês e os resultados disso daqui nós vamos ir mais à frente não estou falando de meses pode ser que os caras lancem isso valorizem um monte de gente venham aqui nos comentários desse vídeo e dizem olha você estava errado porque ela ganhou preço e ela tem muito valor vamos ver isso mais pra frente cara deixa deixa as coisas rolar a mesma coisa eu falo aqui sobre a galera do real deixa a coisa rolar lá na frente a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado e se eu tiver errado com certeza eu volto aqui e assumo que eu estava errado porque ninguém é dono da verdade mas pela experiência que nós temos pelo histórico de tudo que já aconteceu nesse mercado de criptomoedas participar de uma ICO é furada então era isso pessoal queria agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço para comprar ou vender bitcoin e ethereum bitbreco.com